Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e como diz o Cássio do 45 Minutos, o futebol pernambucano é o mais animado do Brasil o técnico Hélio dos Anjos é o novo técnico do Náutico aí eu sempre perguntei, não era o técnico, não tinha saído, acabou de voltar eu vou estar explicando pra você o que é que está acontecendo há um pouco mais de um mês atrás, o técnico Hélio dos Anjos pediu o desligamento do Náutico alegando que estava perdendo algumas festas, não concordava com aquilo naquele momento pediu pra sair, inclusive com a saída dele ele criou até um problema que talvez pudesse gerar um problema de justiça entre o Náutico e o Hélio dos Anjos porque como ele pediu demissão, o Náutico pediu meio que uma compensação e essa compensação também foi pedi-la pelo Hélio dos Anjos, ou seja, ficou esse entrave aí e depois ali da saída do Hélio dos Anjos, o Náutico que já vinha numa queda muito grande no campeonato teve uma queda ainda maior com o técnico Chamusca que assumiu o Náutico após a demissão, o pedido de demissão do Hélio dos Anjos e fez um trabalho muito ruim, com uma vitória, dois empates e três derrotas então ele foi demitido, inclusive achei até injusta a demissão dele se você não viu esse vídeo aqui, eu vou colocar aqui no card pra você assistir mas aí ele foi demitido do Náutico e em seguida começou as especulações novamente inclusive foi informado hoje que o dado Cavalcante estava muito próximo de fechar com o Náutico eis que surge um nome à volta dos que não foram o professor Hélio dos Anjos, que como eu falei é um pouco mais de um mexinho a pedido de demissão é reintegrado, novamente é contratado pelo Náutico, é o novo técnico do Náutico o que eu acho disso? Eu acho que o Náutico está tentando corrigir a sua rota por mais que tivesse uma queda no campeonato, mas o Hélio dos Anjos ele conhecia como ninguém esse elenco do Náutico era um cara que tinha ali o elenco em suas mãos tanto que quando ele saiu, todos os jogadores ficaram tristes mandando mensagem, postando no Instagram, falando que não era pra acontecer assim que estavam fazendo o que, o que é que colocou uma mensagem falando que estavam acabando com o Náutico com outras palavras, ele falou mais ou menos isso e agora o Hélio dos Anjos volta então o que é que eu vejo? O presidente Diógenes, ele está tentando fazer uma correção de rota ali porque de fato foi um erro perder o Hélio dos Anjos então agora com o Hélio dos Anjos, que conhece esse time como ninguém desde o ano passado era técnico do Náutico agora o Náutico tende a entrar novamente nos eixos então aquela esperança que tinha morrido de que o Náutico mais uma vez não iria conseguir o acesso pra Série A agora ela ressurge, porque o Hélio dos Anjos, ele sempre foi o cara ideal pra assumir o Náutico ele é um cara que tinha um elenco nas mãos, ele é um cara que conhecia cada jogador ele tinha um carinho dos funcionários, dos torcedores então ele é o cara ideal de fato pra colocar novamente o Náutico nos eixos foi um acerto sim da diretoria do Náutico trazer novamente o Hélio dos Anjos é meio que uma correção, como eu falei, de rota e agora é torcer pra que o Náutico tome novamente aquele rumo que ele vinha tomando aí, até porque ele não está tão longe 8 pontos do G4 então 8 pontos dá pra você tirar em 4 rodadas, em 5 rodadas ali bem feitas, bem trabalhadas é torcer agora pra que de fato dê tudo certo e que o Náutico que enfim encontre novamente o seu caminho rumo à Série A mas eu quero ver a tua opinião, o que é que você acha? você acha que realmente é o futebol mais animado do Brasil? comenta aqui, você acha que não? que estou falando bobagem aqui, que ele está errado não era pra ter contratado o Hélio? comenta aqui também, vamos fazer aquele debate sadio e é claro, assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo tudo na íntegra, como sempre aqui pra vocês, tá bom? um abraço pra todo mundo não esquece de se inscrever aqui no canal porque você se inscrevendo no canal aqui você vai ajudar o canal a estar crescendo, tá bom? um abraço tchau, tchau